Para obter informações sobre os efeitos da pandemia nos cuidadores de idosos e suas condições de trabalho nas diferentes regiões do país, a Fiocruz está realizando a pesquisa Cuidando de Quem Cuida, Educação Continuada e Avaliação das Condições de Trabalho e Saúde de Cuidadores de Pessoa Idosa em Tempos de Covid-19. A pesquisa é coordenada por dois professores da Fiocruz do Rio de Janeiro. Se você é, conhece ou tem algum cuidador de idoso, compartilhe essa informação, pois a participação de todos é fundamental para a obtenção de dados conclusivos. Para responder ao questionário é só acessar covid19.cuidadores.fiocruz.br. Não demora mais que cinco minutinhos. Obrigado. 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 Obrigado.